Por favor, na página 2, interaciologia na segunda linha. A interação, saber olhar, saber interpretar, saber concluir. E na página 3, na legislogia, as leis das interprisões grupocármicas. Você poderia ampliar as duas, ou o que uma tem relação com a outra? Tem relação, porque, por exemplo, se a pessoa está inserida em um ambiente familiar mais hostil, vamos dizer assim, mais relacionado à interprisão, ela tem que saber olhar para aquela condição, no sentido de saber se distanciar daquilo para fazer a interpretação correta. E aí vai chegar a conclusão, por exemplo, de que ela tem responsabilidade naquele contexto. Acho que foi na última tertúlia minha, eu lembrei de um caso que eu conversei com uma pessoa, que ela estava inserida em uma família que, no caso lá, um dos membros da família tinha o alcoolismo, a dipsomania, e ela era muito revoltada com aquilo, porque aquilo praticamente prejudicou a família toda, a própria formação dessa pessoa e assim por diante. E aí, num determinado momento, ela teve uma retrocognição, que no passado, aquela personalidade foi companheira dela na boemia. E ela que insistia para ela sair, virar a noite, ficar nos bares, perambulando pela cidade, etc. Então, só para ilustrar que, muitas vezes, essa conclusão de que há uma responsabilidade pessoal nesse contexto, é você saber fazer esse olhar e essa interpretação. E a gente chamou atenção para o processo da interprisão justamente por isso, porque, às vezes, está explícito ali. Aquilo nada mais é do que um novo psicodrama, um novo parapsicodrama. E até vale a pena mencionar que essa técnica do psicodrama, do Moreno, mesmo ela sendo, entre aspas, artificial, que é o quê? A pessoa reviver determinados papéis, encenar determinados dramas, isso tem um efeito terapêutico. Então, você procura fazer aquela encenação, ter aquela constituição, cada pessoa vai assumir um determinado papel, e, ao fazer isso, há uma evocação natural daquelas emoções, isso pode produzir a catarse, pode ter um efeito muito terapêutico. Então, essas interprisões nada mais são do que, na realidade, o reavivamento, a reencenação, um novo drama que tem uma raiz passada. Então, a ideia foi chamar a atenção para isso, que mesmo realidades tidas como difíceis, críticas e, até certo ponto, mais negativas, elas podem ser interpretadas e a gente pode tirar a lição dessas condições. Ok, obrigada. 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 Obrigada.